Olá, aqui que fala Ramiro hoje vou ensinar que você diminuiu o vídeo que esteja muito grande para você passar para as redes sociais como Whatsapp, Instagram e Telegram você vai dar para conseguir essa situação você vai lá no seu Whatsapp e vai tentar passar o vídeo para outra pessoa pelo Whatsapp, pelo contato um grupo, qualquer coisa assim vai perceber que o vídeo é muito grande para poder passar adiante clica em todas as mídias vou tentar lá quando você vai verificar quando você vai verificar quando você vai tentar passar o vídeo vai perceber que o vídeo é grande demais para poder passar para a rede social e aqui você vai verificar que o vídeo é 40,28 MB de tamanho vai ser impossível você vai passar para sua rede social aí ele está com 120p de qualidade HD agora lá você vai precisar do desse app aqui compressor de vídeo vou dar um clique nele permitir aqui aqui os vídeos a pasta é essa aqui da longe vou dar um clique nessa pasta e está lá o vídeo do tamanho dele vou dar um clique nele aqui e vai clicar em comprimir aqui tem todas as opções aqui mas vou estar focado aqui em comprimir o vídeo colher ele dou um clique aqui vai ter aqui alta qualidade baixa qualidade e personalizada personalidade você pode personalizar o tamanho que você vai querer resolução da tela resolução e taxa de bits aqui ó e mostra o tamanho da resolução aí também ó o tamanho da conversão baixa qualidade eu já testei em 50% a qualidade não fica tão boa assim e a e a e a e a na alta qualidade eu não testei ainda lembrando que você está instalando aqui ó selecionando essa opção aqui ó excluir áudio vai ficar sem áudio o vídeo quando você for convertido vou aqui em personalizar e vou escolher os bits qualidade do meu vídeo aqui você está vendo os bits lá em cima taxa de bits aqui ó você pode aumentar um pouquinho assim com mais ou menos bits pior qualidade do dia tem diminuções dois juntos para ficar mais prático aqui e vou deixar os bits como está agora deixar um pouquinho só a qualidade aqui pronto tá bom vou clicar agora em comprimir e aguardar aí se você não quiser não quiser ficar esperando você pode clicar nessa seta aqui em cima ó comprimir em compressão você já escolheu seu curso? você é responsável você pode clicar nessa tecla tecla de voltar aqui ó o botão de voltar aqui em cima onde está escrito compressão aí vai ter três opções aqui ó ok ok para parar a compressão cancelar para continuar vendo a compressão então carregar em segundo plano para você você pode deixar ele em segundo plano para poder você pode deixar ele em segundo plano e poder mexer nas redes sociais sem problema nenhum ok vou clicar em cancelar aqui para continuar vindo a compressão aí pronto e aguardar a compressão aí lembrando durante a compressão vai passando propaganda aqui na tela ok essa aqui fica chato para você o que eu recomendo é minimizar lá em cima no botão lá de voltar lá no escrito aqui em cima compressão compressão ok etapa final aí clientes estão agora buscando agora vai converter o áudio agora e vai concluir o procedimento agora e vai concluir o procedimento agora essa é bem mais aqui que eu vou ver o vídeo a parte do vídeo pronto já está com o primeiro já você pode observar que a qualidade não ficou tão boa assim mas é assim que serve eu percebi que convertendo usando essa opção aqui foi mais rápido do que usando essas duas opções aqui ó tem aqui a resolução aí ó em alta também a resolução aí você vê o tamanho aí personalizada foi melhor que eu achei essa opção aqui ó lá na rede social aqui mostra também o tamanho que foi comprimido o tamanho antes e depois tem aqui ó antes e depois você vai lá na rede social lá e vai lá na rede social e vai poder postar o vídeo lá aqui ó aqui na rede social aqui ó tem o vídeo ó que a gente acabou de comprimir deixa eu ver se ele ele tá aí agora você pode clicar aqui no botão de enviar aqui ó já tá pronto aí seu vídeo você pode enviar seu vídeo inteiro agora tá aí é mais um tutorial para vocês aí e até a próxima valeu tchau eu ia e aí e aí ae e aí ae e aí e aí Tchau, tchau.